Quem passou hoje bem cedo pela praça do bairro Lagoinha, em Venda Nova, levou um susto. O corpo de um rapaz estava estendido no chão e aparentemente sem sinais de violência. A repórter Etel Correa esteve hoje cedo lá no local e é ela quem mostra pra gente. Vamos ver. Polícia Militar e Polícia Civil foram chamados aqui na região de Venda Nova nessa manhã depois que o corpo de um jovem foi encontrado caído no meio da rua. A morte foi constatada, mas até agora ainda não se sabe a motivação da morte do rapaz. A suspeita é de que ele tenha tido uma overdose. Tinha sinais nas mãos que é usuário de droga e o pessoal da homicídios fazendo levantamentos chegou até uma pessoa que disse que ele chegou correndo aqui, confuso, e logo em seguida caiu ao chão. Aquela mania de perseguição, que alguém estava o perseguindo e tal, em um momento ele veio a cair ao chão. Ele chegou a ser identificado? Estava com documentos? Não, estava totalmente sem documentos. De acordo com informações de moradores aqui da região, essa praça é um ponto de uso de drogas. E perto aqui há várias biqueiras. Ninguém quer mostrar o rosto, mas todos contam que durante o dia e também a noite há uma movimentação intensa de usuários então no local. E esse jovem não foi reconhecido como morador da região. É uma situação que eles ficam de lado até aqui. É muita droga, é muita coisa, né? E muito roubo também. A gente pode ver que é um jovem ainda bem novo, né? Aparentando aí vinte e poucos anos. É lamentável a nossa juventude hoje estar nessa triste situação. É, na verdade, é uma equação rápida de ser feita. O dependente químico, quando ele não morre, ele mata. O usuário severo, o dependente químico severo de drogas, isso é discutido com grandes profissionais, quando ele está em crise, quando ele não morre, ele mata pela droga. É o que nós estamos vendo aí. Sem nenhum sinal de violência, entrou numa overdose e só o laudo do IML e da Polícia Civil que vai trazer para nós essa realidade. Muito triste. Eu te mostro agora imagens de mais um acidente no anel rodoviário. Duas pessoas morreram.